Bom, o Frederico, nosso diretor, cortou toda a gracinha aqui que a gente tava fazendo. A gente vai começar meio sem graça. Mentira, porque a nossa convidada é maravilhosa. Isso que eu ia falar, sem graça é diferente da nossa convidada. As apresentadoras sem graça, mas a nossa convidada... Veio com tudo. Maravilhosa, por um tema que é muito legal. Tô muito ansiosa pra falar sobre isso. Muito ansiosa, e a gente achou a cara dela, né? A gente achou a cara dela. O tema... A gente fala o tema antes da convidada. Claro. Beleza, o tema é liberdade. E a nossa convidada é... Pai Laiala! Ah, bem-vinda! Vocês sabem que eu tava saindo de casa, deixando as duas crianças gritando, e pensei... Essa saída já é o quê? Uma grande liberdade. Uma grande liberdade. Nossa, eu imagino. Eu tenho o privilégio de deixar as crianças com a faca, com o pai, com a cunhada, e falar... Vou viver a minha liberdade. Perfeito! Vou exercer a minha liberdade de falar sobre liberdade. É, mas eu acho que é uma busca incessante pra uma coisa. Eu tava pensando na época, quando a gente sugeriu esse tema, que na verdade não existe, né? Assim, liberdade total. O que é liberdade? O que é liberdade pra você pode não ser pra mim. Exatamente. Então, assim... A gente já falou muito disso, né? Muito disso. Porque a gente tem... Sei lá, a gente conhece pessoas que falam de uma liberdade que acabam virando meio escravas dessa liberdade e perdendo outras coisas na vida. Meu Deus, calma, né? A gente, inclusive, já brigou por causa disso. Mas, assim, pessoas perto, próximas de nós, que não se deixavam abertas pras situações porque achavam que essas situações aprisionavam ela. Mas, na verdade, queriam viver aquela experiência. Só que não era 100% de liberdade a experiência. E se privavam de coisas que não eram tão livres. Mas o que é liberdade? Né? É muito doido isso. É muito doido. Eu acho que liberdade e independência, né? São coisas muito diferentes, assim. E eu acho que a liberdade é muito de cada um mesmo, assim. Você vai construir e entender a sua liberdade. Inclusive, eu também tenho uma amiga que eu tava conversando agora há pouco. Enfim, terminou um relacionamento e tal. E ela virou pra mim e falou, nossa... Enfim, veio de vários relacionamentos abusivos, onde ela foi traída várias vezes, enfim. E aí, ela entrou numa de ser livre, né? Amor livre. De fazer uma coisa meio aberta, meio que todo mundo pega todo mundo. Uma coisa que é essa liberdade, pra mim não importa. Tá na moda. Enfim, mas tentou ali. E durante um tempo, já tá alguns anos, assim. E aí, a gente sai de uma relação ou outra. Mas tentando achar essa liberdade que ela coloca como sexual. E aí, ela virou pra mim e falou, cara... Eu entendi que não é isso que eu quero. Eu quero papai, mamãe, filhinho. Bem monogâmico, bem... Mas de careta, então, tipo assim... Exatamente. Fazendo... Forçando uma barra pra... Pra uma coisa que pra ela era uma liberdade Que era importante de ser conquistada. Que alguém colocou isso na cabeça dela. Total. Em algum momento, né? E, de repente, ela viu. Não, não é nada disso que eu quero. Isso não me faz bem. Aham. É, era exatamente essa a nossa discussão. Porque vai... Agora, todo mundo vai numa caixa. Então, pra eu ser livre, eu tenho que estar nessa caixa. Mas essa caixa não é pra todo mundo. Tem gente que é muito feliz. Aham. Num relacionamento monogâmico. Tem gente que não vai conseguir viver bem Um relacionamento monogâmico. Tem gente que vive um relacionamento super aberto E é muito feliz. E pra outras pessoas, não é. E se forçar a caber em alguma dessas caixas Sim. É muito... É muito violento. Eu acho que é o oposto de liberdade. É o oposto. É o oposto. É o cara numa gaiola. Exatamente. Não, eu só tenho um relacionamento livre. Às vezes, a pessoa se apaixona E quer viver uma coisa monogâmica Mas tem a concepção de que não. Liberdade é só se for não monogâmico. E se aprisiona nessa ideia E não acaba vivendo nada. Mas até relacionamentos não monogâmicos Tem regras. Então, não é completamente livre também Que a gente acha que é freestyle Não é. Não é. Então, é complicado definir isso. É, a sensação que eu tenho É que, por exemplo, você A gente também começou a trabalhar muito nova Mas você saiu de casa muito cedo. Sim. Eu acho que aí entra um pouco Eu não queria ser mãe, inclusive, né? Eu tinha... Eu lembro. Hoje eu entendo que o grande medo Da minha vida em ser mãe Eu já falei isso Não muito, mas já falei isso Até não pode, né? Enfim Mas o meu grande medo Depois de muita terapia Eu tinha uma negação absoluta Pela maternidade Era assim Era Deus que me livre Eu orava Eu sou, né? Uma pessoa não religiosa Como eu gosto de falar Mas de fé Sim E eu orar Nas minhas orações mais íntimas Eu e Deus Eu falava Por favor, nunca faça isso comigo Não permita Não me... Por favor Que louco E entrava muito No lugar da minha liberdade Isso da minha Do que eu tinha conquistado Que pra mim Era importante Na minha liberdade Porque eu saí de casa Com 14 pra 15 Gente Fugida de casa, né? Eu fugi de casa Peraí minha mãe E pra casa da minha avó E peguei a mala E fui pra rodoviária Peguei um ônibus pra São Paulo E fui embora fugida Com 300 reais No posto pra viver em São Paulo Meu Deus Meu Deus Nunca mais voltei, tá? Foi uma ida E eu nunca mais voltei Eu acredito Por sorte E por muito Deus do caminho Porque assim Tudo podia ter dado errado Muito merecimento Muito trabalho Você sempre teve Muito foco também Sabe? Tava ali por você Sim Mas... E antes disso Eu já fui meio que Obrigada a ser independente Sabe? De uma família muito pobre Minha mãe trabalhava O dia inteiro Obrigado doméstico Trabalhar final de semana Não tinha nada disso Meu pai saiu de casa Muito cedo Largou a gente mesmo E todo mundo Eu e minhas irmãs A gente cresceu Tendo que se virar Tipo a gente que cozinhava Pra gente Ou ela só deixava Pelo menos algumas coisas prontas Pra gente não mexer Na panela de pressão E aí a gente que esquentava Eu ia pra escola sozinha Eu pegava dois ônibus Com sete anos Sozinha Meu Deus Tipo Meu filho Meu Deus Não vou deixar Nunca Não vou deixar Jamais Quando eu morava Perto da escola Eu ia a pé sozinha E era uma caminhadinha As duas escolas que eu estudei Ou quando eu precisava Pegar a condição Eu pegava dois ônibus Andava Caminhava Sozinha Desde muito pequena A minha mãe só me conseguia Me levar pro colégio Na época do pré Gente Depois tudo Eu ia sozinha Então Eu já fui Sendo Obrigada A ser independente Com três eu já trabalhava Pra ajudar minha mãe Como babá E aí Quando rolou essa oportunidade De sair De ir pra São Paulo E tentar ser modelo Essas coisas que estavam falando Pra mim Que podia dar certo Eu sou a mega rei Nunca nem tinha pensado nisso Nessa possibilidade Fui embora Beleza Aí Perrengue 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 Conquistei Fui conquistando Alcançando meus objetivos Aí comecei Fui morar fora Fui fazer isso Aquilo Aquilo Então quando eu Me vi Independente Financeiramente Que foi Bem difícil Chegar nesse lugar Mas chegamos Amém Graças a Deus Independente Com uma cabeça livre De poder fazer O que eu quisesse A hora que eu quisesse Do jeito que eu quisesse E a Ariana Louca Controladora Louca Enfim Então assim A ideia De ter um ser humano Que dependesse de mim Que tirasse tudo isso Que eu demorei tantos anos Pra conquistar Era inconcebível Era tipo O pior castigo Que eu poderia receber Sabe assim Era perder tudo Que você conquistou Era perder tudo Que eu tinha de mais sagrado Tipo a minha liberdade Sabe assim E é muito doido Como a gente muda Graças a Deus Não é mesmo E eu acho que foi isso Isso foi importante Pra mim De novo O que é liberdade Pra que fase da vida A gente vai mudando Enfim Então realmente Pra uma fase da minha vida Isso foi muito importante Claro E eu fui livre E hoje eu continuo sendo Um pouco De uma forma diferente Mas é só dos meus horários Que não restam Eu continuo Não restam Eu consigo Nossa mas te ouvindo falar Eu me identifico 100% com isso Assim também Saí de casa cedo Mariana também Até tem um corte nosso Que enfim Que a gente vai postar Que eu falo Eu só queria sair de casa Quando eu era criança Eu só queria E não tem a ver Com a minha casa Ter sido um pesadelo Zero isso Mas tem a ver Eu sempre tive Por exemplo Uma coisa boba Sempre tive problema Pra dormir Então eu queria Ter minha casa Pra dormir A hora que eu quisesse Então eu sempre Tive muito Esse ímpeto De querer ser independente De querer ser livre Eu penso muito nisso De um filho Talvez E aí eu fico pensando Caramba Pode soar muito egoísta Da minha parte Verbalizar isso Sabe Tipo Ah eu não quero perder Minha liberdade Sabe É complicado Pode soar Depende de quem Depende de quem Tá ouvindo E depende de que fase Da vida essa pessoa Tá ouvindo Hoje eu não acho egoísta E eu já passei por isso Eu acho maduro o suficiente Porque maternidade compulsória Que é isso Então todo mundo tem Eu preciso ter Ou vou ter Que é a solução Do meu problema Do meu casamento Então eu vou ter Porque todo mundo Diz que é a melhor coisa Do mundo Então eu vou me encaixar Porque tem isso né Tenha Porque a melhor coisa Do mundo Talvez seja Talvez não É Pra maioria Graças a Deus Ainda é uma maioria É Mas tem uma minoria Que não E se arrepende Tem o projeto Mãe arrependida Que é maravilhoso Da Carla Tenor Que ela fala E ela abraça Tantas mulheres Tantas mulheres Que sofrem disso Amarem os seus filhos Mas odiarem A maternidade Se arrependerem dela É super compreensível isso Dá pra entender Claro que dá pra entender Tipo você se atiraria Na frente de um carro Por aquela criança Mas talvez Essa experiência Não seja tão positiva De né Às vezes De gestar Muita mulher não gosta Também dessa fase Então a maternidade Educar Olha eu tive uma gestação Muito difícil Já falei um milhão de vezes Não vou nem repetir Mas eu tive milhões de problemas Quase morri literalmente Tive uma help Enfim É verdade Caos assim Mas agora Minha filha tá com dois anos Óbvio que a gente A maternidade É um negócio Que é uma coisa Pensada né De Deus Que ela vai apagando Toda sua memória Pra você ter de novo Claro Então assim É óbvio que eu já esqueci um pouco Mas Eu acho que o educar É muito mais difícil Do que o gestar Por mais que você vomite Os nove meses Que não sei o que Cara educar É uma treta Tipo assim É muito difícil Então Maternar É uma grande A gente já tá suando A gente já tá Meu Deus Como é que eu faço isso Não Meus pais Imagina Eu não tenho Menor psicologia Menor cuidado Falar assim Mariana Você quer ter pais Não tenha filhos Porque filhos criados Trabalho dobrado Não adianta Só piora Ela falou Ela era ótima Quando eu colocava no colo Chora A teteia E ela é uma delícia Ela é uma delícia A coisa mais linda Os dois Ela tem um negócio Indiferente E ainda bem que eu tenho Dois filhos Porque senão Não é sobre a delícia Não é sobre a Que ele tá na fase Que fala tudo Então hoje ele ficou Gritando na rua Vaca Vaca E assim Então é Enfim Não é sobre a gracinha Mas é sobre Uma luz Um propósito Uma coisinha Sei lá Que é diferente mesmo Assim Ainda bem que eu tenho Dois filhos Se eu tivesse só um Toda mãe ia falar Ah entendo A minha também é Claro Claro Exatamente É realmente Tem uma coisinha Especial Assim Diferente Desculpa Fala Não eu ia falar Mas é que já é outra coisa Como eu não tenho filhos É a gente fica meio num lugar Mas eu Um dos meus momentos De mais liberdade Onde eu mais me sinto livre É dirigindo Música E dirigir Juro por Deus Eu não dirijo Eu não sou mãe Nem dirijo Infelizmente Eu sou O seu momento De maior liberdade Cara É Ficar sozinha De repente Eu não posso ter filho Não mentira Mas assim Ouvi minha música Vê o programa que eu gosto E eu acho que a minha liberdade Atualmente Tá muito conectada A minha parte profissional Assim Quando a gente Não tem o privilégio De poder escolher O que a gente quer fazer Isso Né Não é Ser O que é ser livre Mas assim Ter paz Pra escolher projetos Pra mim É Parte da minha liberdade É óbvio Que a gente faz Às vezes coisas Inclusive Estou brincando Você está aqui Obrigada Mentira Coisas que a gente Não acredita tanto Claro A gente precisa Pagar nossas contas Mas assim Esse tipo de liberdade É uma coisa Que me traz Muita paz E eu fico muito feliz De ter podido Conquistar isso Que é uma coisa Realmente difícil Mas sabe o que eu ia falar Que a Thayla estava falando Sobre educar Eu acho que ainda Tem muitas coisas dentro Eu sei que nunca A gente vai resolver Tudo dentro da gente Terapia pro resto da vida Tratamento pro resto da vida Mas ainda tem coisas Que eu quero resolver Antes de educar Outra pessoa Sabe É muito importante É Eu acho que Dos meus traumas Dos meus traumas Das minhas angústias Eu acho que Também tem Eu nunca vou estar preparada Também tem isso Eu acho que uma pessoa Deve existir também Apareça vocês Deixa aqui no comentário Pra gente achar vocês Mas assim Deve existir Mas Mesmo as pessoas Que eu conhecia Eu tô falando Da minha bolha Então O mundo é muito grande Mas que falava Tô pronta Preparei Me formei Fiz o tal trabalho Realizei ali Estou pronta Foram as pessoas Que mais sofreram Num pós-parto Imagina E a minha analista Sempre me falava isso Thayla Você que passou Por tanta dificuldade Na gestação Eu tenho menos medo De você No pós-parto Do que Da que vivia Uma gravidez Esplêndida Maravilhosa Reluzente Sem nenhum problema Nananana Porque o pós-parto Vai pegar Assim Tipo Porque vai se frustrar De novo Tem suas exceções Apareçam Comentem Tem exceções Graças a Deus Tem bastante Mas assim É difícil Sabe Então Mesmo as pessoas Que se achavam Preparadas No momento Preparado Eu já ouvi Várias falando Caramba Eu achei que eu tava Preparada Eu não tava Preparada Porque a realidade É muito diferente É E você se prepara Pra algumas coisas Outras você nem sabia Que tinha que se preparar A criança traz demandas Que você não Não tem no salão É E quanto aos traumas Eu acho também Que é muito doido Porque a criança A criança também Vem resolvendo Uma porrada É Esfregando na sua cara Amor Você não tá entendendo Assim Ela vem Que ela vem Numa avalanche E você fala Nossa E de relação 25 anos de terapia Em dois anos Nossa E falam muito Da relação Com a própria mãe Com o próprio pai De ter algumas percepções Que não tinham antes Absolutamente Assim Nem sei Eu fiz Muita terapia Tipo de terapia Constelação familiar Microfisioterapia Que é leitura biológica Tem outro nome também Leitura bioenergética Todos os tipos de terapia Que me passavam ali Tudo eu fazia A gente é desse tipo Tudo Fora a terapia Na análise mesmo De anos e tal Mas tudo que aparecia Eu fazia Pra relação com a minha mãe Assim né Que é complexa Era Era Olha que legal Era difícil Enfim E E lá atrás Eu achava que era meu pai Porque ele que tinha abandonado Porque meu pai também Se matou quando eu era muito novinha Não sei o que Tudo eu achava que era meu pai E eu fui pra terapia E descobri que não tinha nada Do meu pai Era tudo da minha mãe mesmo Ou seja Eu tô esperando esse momento Que também será pros meus filhos Porque é isso Por mais que você faça ali Com certeza É isso que você vai entendendo Que por mais que você faça 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 Ele vai fazer a terapia A culpa vai ser da mãe De tudo Entendeu Não importa o que você faça É E aí cara E aí que Meu filho Meu filho nasceu A outra não nasceu E de repente Minha relação com a minha mãe Bum Tipo De um tempo que Menos que Conseguindo fazer análise Mesmo Faço Não paro nunca Mas assim Uma vez por mês Um negócio lá Trocar quando dá E sem fazer mais nada E de repente As coisas vão se transformando Assim Tipo E eu achava que não ia Porque não foi rápido Que isso começou a acontecer Tipo Minha amiga teve neném Falou Nossa mudou tudo Eu falava Mudou nada Tô esperando Tudo igual E aí Enfim Hoje Tipo Sei lá Há pouquíssimo tempo Ela vindo pra cá Não sei o que Mas vezes eu fui observando Falando Caramba Olha Ela fez o que ela podia Tudo novo de novo Porque eu já sabia Porque eu já sabia Que ela tinha feito O que ela podia Minha análise Já tinha me levado Pra esse lugar racional Minha vida A história Da minha mãe Amor Dá um podcast Coitada Foi um relacionamento abusivo Meu pai Tia Enfim Uma coisa horrorosa Ela foi minha mãe Com 18 anos 17 Ela engravidou com 17 Enfim Foi um caos A vida da bichinha Então o racional Eu já tinha Mas os buracos O trauma Que deixou Da falta Da sensação De abandono Que deixa na gente A síndrome da impostora Que deixa a gente Todo mundo vai me abandonar Eu não sou o suficiente Tudo isso Que muita análise Pra Então Essas coisas ficam E não adianta Mas você se repete Pra você Porque você fica repetindo Ai minha mãe Ela deu o que ela Não adianta Entendeu A sua mãe perdeu A liberdade dela Muito cedo Minha mãe perdeu A liberdade dela Com adolescência Com adolescência E isso Querendo ou não Eu acho que É uma É uma carga Energética Que a gente vai passando A avó Que passa Pra mãe Que passa pro filho Eu acho que é por isso Que também Tinha tanto peso Pra mim Essa liberdade Por ter assistido Ela Presa Primeiro ela ficou presa Porque ela engravidou Aí beleza Mas ela amava O meu pai Profundamente Depois ela ficou presa Porque Ela não tinha profissão Não conseguiu Estudar nada Ela não trabalhava Ainda muito novinha Ela cuidava das crianças Das minhas duas irmãs Que são mais velhas Meu pai Super abusivo Alcoólatra Agressão Caramba E aí ela não podia Porque ela não tinha Pra onde ir Não tinha como sustentar Não tinha nada Então foram várias Várias situações De perder Aí ela conseguiu Trabalhar Trabalhava que nem Uma escrava De dia De noite Final de semana Caramba Enfim Era bem pesado Então De novo Ela se via ali presa Pra sustentar As três filhas Então E aí assistir isso Ver isso É muito difícil Você crescer Nesse ambiente Total Eu acho que por mais coisas Que a gente tenha passado A gente conseguiu Nossa liberdade Relativamente cedo Você saiu do país Com quantos anos? 17 Eu saí com 15 Então acho que a gente Tem essa experiência Exatamente Muitas amarras Muitas coisas Que fomos nos libertando Mas essa coisa Só de poder se afastar Dessas coisas De ver o mundo É Você também É presidente prudente Não é? Que é interior Já farei São Bernardo Que é de ver O privilégio A oportunidade De ver Além daquilo Que programaram Pra gente Naquele lugar Naquele espaço É A gente tava falando Hoje inclusive Sobre Sobre liberdade A gente tem amigos Que enfim Estão mais em contato Com isso hoje em dia Como as vezes A gente não é livre Na frente dos nossos pais Como a gente não é agente Como a gente precisa Lutar por essa liberdade Porque muitas vezes A gente tá do lado De pessoas Familiares Que não nos conhecem Que a gente engana Que a gente faz um tipo E é tão bom Ser agente E é agente com agente Eu não sei Nada sobre isso Não é você Porque assim Não sou capaz de opinar Você é você Eu tenho um pequeno problema Ser eu demais Desde sempre Assim Eu acho que Veio muito nesse lugar De Sei lá Precisar ser ouvida Precisar ser vista Baseado em tudo Tudo que eu contei Aqui por cima Assim né De não ter voz Ali dentro daquela situação De não ter voz Na minha infância Não tive voz Não fui ouvida Não fui vista E tinha muito Pra falar Né Tinha muito Se ouvida A criança explodindo Selvagem Minha analista Me chama de selvagem Selvagem né Selvagem né Então assim Eu nunca consegui Deixar De ser eu mesma Em nenhuma situação Assim Isso foi um problema É Eu acho que você Cercei a sua liberdade Não você especificamente Mas uma pessoa Assim Que emite muita opinião Às vezes Acaba tirando a própria liberdade Porque daí Falou E aí ficou presa Aquilo é Eu acho que eu É doido isso Não é Porque Na verdade Eu sendo livre Em qualquer circunstância De ser eu Quem eu sou Do jeito que eu penso Do jeito que eu falo Não é Não sou força Não estava lá Forçando Falar um negócio Forçando Então assim Era simplesmente Vivendo Sendo Eu acho que isso É uma grande liberdade Eu acho que deve ser Se a gente pode falar De uma unanimidade De liberdade Eu acho que Quando você realmente Pode ser Você Livre No sentido De o que vier Na sua cabeça Você poder falar Enfim Eu acho isso Uma liberdade Eu estava sendo Livre demais Livre demais Não, eu estava Só sendo livre Mas Realmente Nem todo mundo Está pronto Para isso também Tem gente que pede Sua opinião Mas não quer ouvir A verdade Não está claro Para ouvir a verdade Essa daqui fala Bastante Eu também Eu falo Também Você me perguntou Não tenho amarras Eu não tenho Então essa liberdade Sim pode ter me prejudicado Só não acho que Ela tirou A minha liberdade Em algum sentido Eu acho que Com certeza Me prejudicou Porque nem todo mundo Quer saber Não está afim De lidar Com a sua espontaneidade Com a sua verdade Querida Exatamente E até mais nova Enquanto você não tem A sua independência Você fica tentando Uma liberdade E não consegue Exercer Fica num desespero Pela liberdade Total É porque por exemplo Eu saí de casa com 15 Mudei para o Rio de Janeiro Para fazer uma alhação Com 16 Mas eu ainda não era Completamente livre Dos meus pais Eles vinham todo final de semana Eles de alguma maneira Não me controlavam Mas de alguma maneira Estavam ali Eu fui demorar Para me sentir livre Apesar de já ter saído de casa Apesar de ganhar meu dinheiro Eu ainda era muito vigiada Pelos meus pais Essa sensação de liberdade E agora casada Eu me sinto muito mais Óbvio né Que bom Muito mais presa Não, muito mais livre A gente tem as nossas individualidades E eu acho que isso também Faz muita diferença Assim Em termos de liberdade A gente viu muito isso Na pandemia Assim Que a gente foi obrigada A ficar junto Então a gente achou espaços Para cada um poder ser livre Dentro da própria casa Às vezes no mesmo ambiente Cada um ter a sua pequena liberdade Ali E a sua individualidade Então dá para ser livre Por exemplo Dentro de um casamento Isso para mim sempre Foi uma grande questão Porque eu tenho muita dificuldade De manter a minha individualidade E nem pela outra pessoa Assim Mas eu sempre casei A gente se conhece Desde Eu já era casada Desde sempre De gostar Desde sempre eu sou casada De estar com alguém Então eu já estou E já vira uma família E eu estou Se eu estou em casa Assistindo uma coisa A outra pessoa está junto Sabe Eu nunca soube dividir Minha Agora eu estou Solteira Inclusive É verdade Inclusive telefone Para a contagem O arroba vai estar aqui embaixo Vamos ao seu perfil Vai que preenche É verdade São muitos Não e agora você está criteriosa Ficou um tempão Casada E eu tive bons relacionamentos Sim Alguns deles Mas é isso Eu fiquei agora com o João Oito anos E com muito carinho Muito respeito Muito amor Mas falta a individualidade Para os dois A gente vai E eu tenho essa mania Eu preciso muito Aprender cada vez mais A ficar comigo Gostar muito da minha companhia Saber que eu posso fazer Sozinha as coisas Até ter outro núcleo De amizades Por exemplo Não virar todo mundo Amigo de todo mundo E só sai todo mundo junto Esse é muito importante E eu vejo você Você também faz muito isso Eu tento Mas eu vejo você Desde sempre Viajando sozinha Mesmo casada Claro Porque eu também te conheci casada E você realmente gosta de casar Eu também gosto de casar Essa mania Gosta de casar Que saco Mas isso não tem a ver Com relacionamento aberto Com relacionamento monogâmico Não monogâmico Isso dentro de um relacionamento monogâmico Que é o que eu vivo Super dá para encontrar Só que as pessoas Não estão muito preparadas para isso Eu lembro quando eu viajei Primeira vez Eu estava grávida Do Chico Eu viajei sozinha Nas duas gravidezes Mas foi a primeira Na gravidez do Chico Eu viajei para Nova York Eu fiquei um mês fora 40 dias fora Grávida Maravilha Livre Cara as pessoas Assim O que vocês terminam Que absurdo Assim Eu lembro que eu fiz um vídeo Eu lembro que eu fiz alguma coisa Eu postei Eu falei Gente vocês são loucas Vocês são só presas Vocês são Qual é Que assim Você não consegue Tipo E eu recebi uma enxurrada De mensagens De pessoas próximas Que também vivem assim De uma forma Livre Mesmo dentro de uma relação Monogâmica Falando Caraca Eu também sofro muito disso Porque toda vez que eu vou As pessoas perguntam Se meu relacionamento é aberto Que não sei o que Porque tipo Não entendem a concepção Da individualidade Da individualidade Tipo De você estar bem sozinho E isso é muito importante Muito Eu cara Eu posso falar Assim Acho que o conselho Que eu poderia dar Para a vida Assim de qualquer pessoa E eu repito isso Para muita gente Porque É Vira e mexe Acaba Um relacionamento E vem Vida E eu sempre falo Porque na maioria dos casos Ultimamente pelo menos São pessoas que Emendaram uma relação Na outra Sem descobrir o poder De estar sozinha São pessoas que Por medo Da liberdade Eu não sei o que se faz Uma dependência De relação A gente não sabe O que vai acontecer Com a gente Quando a gente está livre Dá um medinho Da gente mesma Quem sou eu Livre Mas aí que está Você entrar numa relação Sem saber Quem é você Verdadeiramente Sem influência de ninguém Sem influência de nada Você por você Hoje Porque quem você era Um ano atrás Já não é mais Então assim Quem é você Hoje Do que você gosta Do que faz bem Para a sua alma É pisar no chão de terra Sei lá O que você quer Qual o caminho Que você vai trilhar Eu acho que tudo isso É liberdade demais Sabe Você se conhecer Você amar a sua companhia Você amar Estar sozinha com você Você lidar bem Com a sua solidão Sabe Tipo Quando você Entende esse lugar Esquece A pessoa que chegar Ou ela não vai ficar Que não vai ter espaço Ou ela vai chegar Muito mais Direcionada Quando você Vou falar Que vai ser o amor Da sua vida Vai ficar Para o resto da vida Não é sobre isso Mas é sobre Primeiro É sobre Realmente Pessoas Conectadas Com o seu eu Chegar Sabe Porque você Vai estar muito conectada Com o que você quer Então chega alguém Que não bate Você já fala Mano Eu demorei muito Eu vivei Eu saí de um casamento Que foi Assim Não foi nada legal Saí muito transtornada Muito mal E pensei Cara Quem sou eu Sem essa pessoa Tipo Eu não tinha ideia Eu não tinha ideia O que você gosta O que a outra pessoa gostava Tipo assim Eu vivi a vida dele E aí eu falava Cara Quem sou eu Bruno E aí foram Quatro anos Sozinha Tive relacionamentos Mas coitados Tadinho So sorry Zero Eu sinto muito Eu sentava Eu falava Esse cara é muito legal Mas não dá Eu vou gostar dele E não gostava Eu falava Não, esse é Preenche todos os requisitos Coração Por favor Faz alguma coisa Nada Enfim Foram quatro anos Porque eu Demorei tanto Pra conquistar isso Tipo Trinta e Trinta anos E quatro anos ali Naquela descoberta Experimentando tudo E comprava tinta E ia pintar E não dava certo Eu comprava muito Sabe assim Experimentando Ótimo E aí falava Cara Agora que eu conquistei isso Pra alguém entrar aqui Meu irmão Nossa Coitada Tem que Fagina E acontece Chegou E aí sim Eu consegui Construir uma família Construir uma Sabe Uma relação Completa Diferente de todas Que eu tive Mas eu acho Que é muito Muito importante Muito importante A gente entender Essa liberdade Que ninguém tira Não Ninguém Uma vez conquistada Ninguém tira E não pode tirar Você tá ouvindo Mariana Não Eu tô aqui Tá sendo pra mim Você pediu pra Thayla Falar tudo Eu combinei com a Thayla Dá um recado Dá uma dica Exatamente isso É um lugar Que é Não vai casar de novo Em um mês Por favor Não E foi O João Inclusive Falou isso Que eu falei A gente tem união estável A gente precisa resolver Não sei o que Ai mas eu não tô conseguindo Falei Tudo bem Não precisa resolver agora Também não vou casar Com ninguém amanhã Ele fez Será Mariana Será Que não vai eu fizer Não sei Mas por enquanto não Porque não dá É isso Eu tô muito Eu acho que por sair de casa Muito nova Criou um lugar Do eu preciso ter uma família Eu tô sempre sozinha Eu quero tá Eu quero não sei o que É uma dependência É uma dependência emocional Super Total Super Eu também sempre fui Tipo sempre Porque enfim De novo né Sem a mãe próxima É Meu pai Nem aqui mais tá Então não tinha nem referência paterna Então eu procurava muito homens Igual meu pai É uma coisa que Pô Eu ia lá fazer de novo Eu fazia de novo Eu fazia de novo Eu falava Ai não é possível Então assim Tudo isso E óbvio Com grande privilégio De ter muita análise Claro Nesse caminho todo Mas Foi muito Muito importante Eu parar tudo E Me aprofundar em mim mesmo Assim sabe Eu acho que é a maior Conquista Liberdade E poder É um poder Se sentir muito poderosa Muito poderosa Senti tipo Uau Eu sou muito legal Tipo A minha solidão Eu sozinha comigo mesma Cara Eu me divirto comigo mesma Eu Saca E as vezes A vida Eu amo aquele videozinho Clichê Babo né gente Eu tô com uma coisa Não deu problema Hoje Não deu problema Que fala da vida Do coração Que a batida do coração É assim né Altos e baixos Altos e baixos Altos e baixos É o clichêzinho mais bonitinho Que eu acho Que quando Fica uma coisa só Morreu Morreu né Total Morreu Infelizmente É esse A gente vai aqui né E é real Porque assim Não existe Tô falando aqui Desse poder Mas é óbvio Que nesses quatro anos Eu chorei Eu falei Caramba Será que eu nunca mais Vou conseguir me relacionar Com ninguém Ou caramba Nunca mais vou gostar De ninguém Ou qual é o meu problema É o meu pai de novo É enfim Óbvio que tem muitas coisas E camadas desse caminho Mas todos levam Pra esse lugar De preciosidade De você Da sua alma Da sua vida E de Eu precisei muito aprender Eu acho que tem muita gente Com falta de De família né Falta de base mesmo Assim Do pai Da mãe Da coisa assim Eu acho que tudo isso Leva muito nessa sensação De abandono De qualquer momento Eu vou ser abandonado Não sou boa o suficiente Vai me trocar A qualquer momento Enfim E eu acho que é tão É tão bom Você entender Se fazer carinho Se acariciar Se dar colo Já que você não Não tem esse lugar Entendeu Eu não vou me abandonar E que se for Pra te abandonar E vão te abandonar E eu sei me virar Faço isso Desde os 15 anos Um pavor Eu sempre tive muita insônia Ela falava Você tem que aprender Assim Colocar pra dormir Ai me dá essa dica Porque eu também tenho Muita insônia Muita insônia A gente tá papiando Mas gente Eu já olhei três vezes pra ela E ela tá assim Finge que eu não tô vendo Pelo amor de Deus Gente Mas nem começou Mas não acabou ainda Porque a gente tem Um momento cultural Ah é um momento cultural É Eu me esqueci Acabei de esquecer Você sempre se esquece Né Mariana Eu já assisti você É Mariana Mania Várias vezes ela falando Mari esqueceu Agora não sei se era a mesma coisa Mas tipo Não Eu sempre esqueço Eu vou falar a minha Que é Bom Tem a ver com o tema Mas é Foi pra outro caminho A minha dica A minha também é outro caminho É outro caminho Espero que não seja o mesmo Ai achei Achou Eu ia indicar o filme Jojo Rabbit Que é um filme Que se passa na segunda guerra mundial E aí tem muito a ver Com liberdade Uma criança Uma criança A Scarlett Johansson Um spoiler A Scarlett Johansson Faz a mãe Dessa criança E essa criança Descobre que a mãe Abriga uma menina judia No porão E tem que fugir Enfim dos nazistas Então É Muito spoiler já deu Ai meu Deus Lá 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 Tipo um ódio Quando as pessoas Dão spoiler já tô aqui Cala a boca Eu também Não, não Peraí Mas eu só falei O que tá escrito na sinopse Eu falei só O que tava escrito na sinopse Eu juro E essa Não Google na sinopse Agora E é um dos maiores exemplos De perda de liberdade Que a gente já viveu Na história também Assim como a escravidão O holocausto É um momento né De perda completa De identidade Liberdade de tudo Então Jojo Rabbit É um super filme É Eu peguei Francis Ha Que ela Eu não vi ainda Juro que eu não vi É maravilhoso Eu amo também E ela Ela é uma reflexão Sobre a liberdade Ela tá tentando Se encontrar Enfim Tudo meio dando errado Ai Não vou falar muito também Porque senão é Jojo ia chorar Jojo Tô pronta pra chorar Eu como uma mãe Vou indicar uma série A Maid Porque eu acho que fala muito Sobre pontos de liberdade Nossa me deu muitos gatilhos Essa série Liberdade Isso eu posso te falar De uma relação abusiva De presa Tem mãe solo Enfim Presa numa relação Enfim Muitos tipos de liberdade Ali também Nossa pesadíssima Mas é maravilhosa Eu assisti Eu amei E eu fiquei muito mal Durante a série toda Que a gente vai resgatando Várias coisas que a gente viveu Várias situações Mas quando acabou Me deu uma autoestima Assim do tipo Sobrevivir, cara Sabe? É porque às vezes a gente olha Para esses nossos Para os traumas Como Ah Imagina Foi só um tapinha Só foi uma Sei lá Qualquer situação E de repente você olha E você fala Caralho, não Não é à toa Não é à toa Tem coisas aqui Tipo Não foi um tap Enfim Pode ser Qualquer situação Mas assim Não foi só Não foi só uma coisinha E quando você vê de fora A realidade bate Eu fiquei bem assustada Mas eu terminei Otimista A série Do tipo Ai Me deu um up A gente sempre chora Ai, eu acho que foi isso Obrigada Muito rápido A gente vai ter que fazer um parte 2 Eu acho engraçado Que a gente foi De liberdade Meio para a maternidade Durante uma parte do programa Você está para falar comigo Não, mas eu acho que foi outra ótica Porque a gente precisava ouvir Acho que a galera também Porque isso pega muito Eu tenho muito isso Por exemplo, você falou do sono Eu vou acabar Mas assim Você falou do sono Liberdade para dormir Até a hora que eu quiser Isso me pega muito Assim Então foi legal Ouvir coisas importantes Para mim é um amor Muito rápido Ai, a gente não dominou Com a Naila É verdade Será que vai pegar? O nome do podcast é Avisa Chegando E a gente sempre faz com o convidado A gente fala Ah, não sei o que Até a próxima E o convidado fala para fechada Avisa, já Claro Olha aí, vai dar Então é isso Adoramos o programa de Paiote Muito obrigada Mais uma vez Foi lindo E Esqueci o nome Avisa Chegando Avisa Chegando Mas sabe, sabe Eu não posso falar Não posso errar Não posso errar Não posso errar Meu Deus Grande breu Eu não quero ver Avisa Chegando De novo Obrigada Obrigada Foi ótimo E Vamos falar as três juntas Para a Bete Não, eu vou falar Ei, deixa o momento Sorry Eu hein Eu hein Sorry Foi ótimo A gente se divertiu muito Muito legal E Avisa Chegando Uhul Obrigada Obrigada Obrigada